A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Meus amigos de TAPS e de toda a região da Lagoa dos Patos, aqui é Pepeu Gonçalves. Quero fazer um convite para vocês através da Lagoa TV, parceira dos eventos da Bote da Bombaixa aí na região. Eu estarei cantando no dia 12 de abril, na quinta-feira, eu estarei cantando o show O Jeitão de Gaúcho no Parador Pup, a partir das 9 horas da noite. Conto com a presença dos amigos, das amigas, da gauchada, que valoriza a arte do nosso Estado, tá bem? Jeitão de Gaúcho, dia 12 de abril, na quinta-feira, no Parador Pup. Enquanto eu viver, eu não posso perder. É o sotaque de jeito de jeito de Gaúcho. Até o dia 12.